Bom dia a todos, espero que todos estejam escutando bem. Bom dia a todos, vamos lá para mais um webinar da OpenCAD, me chamo Fernanda Felipe, sou engenheira de aplicação e hoje vamos falar um pouquinho sobre sistemas de energias renováveis com a família Sinscape. Antes que vocês me perguntem, Fernanda, o que é o Sinscape? Calma que a gente vai falar um pouquinho aonde se encaixa a família Sinscape dentro do software MATLAB. Tudo bem? E quero também deixar que eu estou com os meus colegas Leandro e Engenheiro, então se vocês ao decorrer da apresentação tiverem alguma dúvida, por favor nos encaminhe aí no item questões. No final também a gente vai deixar um tempinho para dúvidas. O Bruno representando o departamento de marketing, então se você também tiver qualquer dúvida sobre os nossos canais, redes sociais ou qualquer outra dúvida, por favor nos encaminhe. Tudo bem? Então vamos lá. Ah, desde já agradecendo a participação de todos, nós vemos uma participação em peso de pesquisadores, professores de grandes universidades aí do Brasil todo e também participação de pessoas que atuam em empresas, né, que está na parte mais no mercado da indústria, agradeço mais uma vez a participação. Então vamos lá. Na nossa agenda de hoje, nós vamos ter um conceito, né, vamos apresentar uma introdução sobre energias renováveis, quem são elas, quais são as principais e o que nós podemos atuar com simulações voltadas à energia solar e eólica. Nas demonstrações eu vou focar em solar, mas eu também vou mostrar soluções voltadas em eólica também, tudo bem? Quais são as soluções em geral, em blocos, em funções do MATLAB? As principais ferramentas, né, então uma coisa são os blocos, funções, aplicativos, outras coisas que me refiro são voltadas às ferramentas, né, então eu quero atuar com simulação de energia renovável, Fernanda. Quais ferramentas, quais ferramentas você me indicaria para eu começar ou para eu já atuar com um sistema mais complexo, como que isso funcionaria, tudo bem? No final vamos apresentar algumas demonstrações com o Sinscape Electrical, Multibody e casos de sucesso, que também é legal apresentar, pois existem clientes que falam, ah, você tem alguma referência de algum cliente que já utilizou e deu certo, ocorreu tudo bem, sim, nós temos muitos cases de sucesso. Vamos lá. Então, energias renováveis, né, que está muito em alta em todo o Brasil, em todo o mundo e principalmente na Europa, eu acredito que a Europa seja referência de aplicações e utilizações de energias renováveis, Então, a energia renovável é aquela que vende recursos naturais, que são naturalmente reabastecidos, isso é importante falar, como o sol, vento, água, as marés, o movimento das marés, a energia geotérmica, né, que consiste no calor da terra e tudo mais. Aqui temos algumas bonitas fotos dessas principais energias renováveis, né, o Brasil hoje, como todos já sabem, né, o país detém o maior potencial hidrelétrico do mundo, tá? Então, apesar da fonte ser renovável, a energia hidrelétrica não está isenta de impactos ambientais e sociais, acho que isso vem de alguns anos, né, esse debate sobre energia renovável, utilização e aplicação de hidrelétricas, Eu tive o prazer de conhecer um pouquinho de Itaipu, realmente é algo enorme e muito bonito, por sinal, né, mas considerando a estrutura em si de uma hidrelétrica, a gente sabe que pode ser que ocorra a contribuição para a emissão de óxido de carbono, metano, né, perdas de espécies de plantas animais, solo, tá certo? Recurso natural, porém, não renovável, nem todo recurso natural é renovável, por exemplo, urânio, carvão, petróleo, né, são retirados da natureza, porém, existem em quantidade limitada, a gente não sabe quanto, né, há estudos e tudo mais, previsões, mas a gente não sabe quanto, então a gente aproveita enquanto dá, né, aproveita da melhor forma, né, para não atingir tanto, para não ter tantos impactos na natureza. Aqui temos algumas fotos de usinas nucleares, de carvão e refinarias de petróleo. Soluções com a TLAB. Eu foquei em eólica e solar, são as principais e são, vamos dizer assim, as mais estudadas, né, nós podemos afirmar que são as mais estudadas. Em soluções voltadas à energia eólica, eu apontei aqui os principais tópicos de soluções, esses são só alguns, tá, lembrando que tem muito mais soluções e aplicações, mas eu resolvi apontar aqui algumas em destaques. Então, importar dados de vento através de sensores, analisar e prever as condições de vento para otimizar parques eólicos, desempenho e controle de geradores de indução, né, turbina de rotação fixa, turbina de rotação variável. Não sei se todos já tiveram oportunidade de entender um pouquinho os conceitos de controle de turbinas eólicas, é algo muito complexo, né, existem vários fatores e variáveis que influenciam no controle, né, e na impactos mesmo em todo o sistema. Então, tem que ser algo muito bem estudado, bem feito. Para soluções de energia solar, nós temos aqui a modelagem e análise de desempenho de painéis fotovoltaicos, ou seja, desde a captação material da célula fotovoltaica, que existem alguns tipos de células, né, então, a química em si formada pela célula fotovoltaica pode variar, isso influencia no rendimento, tá, da captação, a simulação dos inversores de CAC, isso também é bem importante, tá, o controlador de carga também, e os itens que compõem aí a parte elétrica e estrutura do solar, tá. Os algoritmos de rastreamento de ponto de potência máxima, isso também é bem legal para quem quer otimizar o sistema como um todo, tá, e o sistema fotovoltaico solar trifásico conectado à rede. A gente sabe que existem algumas configurações conectadas diretamente na rede, né, onde há uma compensação, e a utilização de energia solar voltada a somente baterias, né, então, só tem uma opção de captação de energia, que é através do sol, né, capta, uso, acabou, já era ficar armazenado na bateria e pronto, eu não uso a rede, tá certo? Tá certo? Tudo bem até aqui? É legal também mencionar que com o MATLAB em si, com as ferramentas, você também consegue aprimorar, né, os estudos voltados à integração de energias renováveis, né, com simulações. Então, você consegue também avaliar o desempenho de todo o sistema, tá, com alta penetração de recursos de energia distribuída, né, é um termo até em inglês aqui, DER, com energias renováveis, armazenamento. Ele cita aqui o Sinscape Electrical, que é a principal ferramenta, que tem o maior número, né, de exemplos, mas também nós podemos aplicar diversas outras ferramentas. É modelar e executar vários cenários operacionais em paralelo e avaliar as respostas simuladas em relação ao código. Isso é bem legal que com o MATLAB, né, você obtém vários resultados de diversas simulações em um único ambiente. Isso é muito importante. A partir do momento que você tem um trabalho de estudo, de pesquisa, para otimizar algum sistema, ou criar algum sistema, testar um sistema, você precisa captar e escolher um ambiente de pesquisa, né, de geração de trabalho. E há momentos que você pesquisa e você fala assim, eu vou ter três, quatro ambientes de trabalho, um para a parte elétrica, um para a parte mecânica, outro para a parte eletrônica, né, e com o MATLAB você consegue aplicar uma gama de aplicações mesmo em um único ambiente, tá. Isso é importante levantar, porque se você já está acostumado com o ambiente, isso torna um pouco mais rápido também, né, o desenvolvimento em si. Outra coisa também interessante mencionar, Fernanda, você fala do Sinscape, mas nós temos o MATLAB, o que o MATLAB tem a ver com o Simulink em si e o Sinscape, né, então vamos lá. Uma coisa é a gente mencionar sobre o ambiente MATLAB, tá, e outra coisa é o ambiente Simulink. Quando nós mencionamos a família MATLAB, nós estamos referindo diretamente às toolboxes, tá, as toolboxes que agregam funcionalidade no meu ambiente de desenvolvimento. Uma vez que eu tenha estatística, machine learning, image processing, optimization, enfim, eu tenho várias toolboxes que agregam funcionalidade. Mas como que de prática isso funciona? Eu utilizar uma função específica da ferramenta, então eu gero um script aqui, puxo uma toolbox ou um aplicativo, então o ambiente MATLAB, ele é voltado para geração de código, chamadas de funções, chamadas de aplicativos, tá, visualização de resultados, produtos, tipo de plotagem, enfim, você tem diversas maneiras aí de desenvolver os seus algoritmos e seus projetos. E no ambiente Simulink, eu já tenho uma outra forma de visualização, tá, que integra o meu ambiente do MATLAB. Então, vamos supor que você trabalhou todo o seu sistema de controle, por exemplo, né, você utilizou os aplicativos, que são muito bons, você utilizou as funções, trabalhou com equações dinâmicas, com equações de estados, né, e tudo mais, e você fala assim, poxa, legal, agora eu queria tanto verificar isso em um ambiente de blocks, O MATLAB é perfeito para isso, então nós chamamos de blocksets, né, que são caixas de ferramentas voltadas para blocos, né, biblioteca de blocos, na verdade, onde ao invés de eu ter funções específicas, que nem aqui no meu MATLAB, aqui eu vou ter os bloquinhos, Então, os blocos de elétrica, os blocos de mecânica, os blocos de soma, os blocos para eu utilizar a realimentação no meu controle, né, então, se colocar variável, as funções, então aqui eu tenho uma outra forma de visualizar, tá certo? Isso também torna um pouquinho, é melhor para quem está acostumado, é, eu não sei, eu sou de elétrica, então eu gosto, eu gosto muito mais dessa forma de visualização do que em forma de código, né, mas é, 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 é só, É opcional mesmo, e eles trabalham juntos também, né, então se você desenvolveu algo e quer transferir para o Simulink também é possível, tá, é, então você tem uma outra forma de visualizar, e o SimScape, a família SimScape, entra neste ambiente do Simulink, tá, então, é, ao invés de eu obter toda a equação dinâmica, tá, do meu, do meu sistema, ou seja, minha variável, minha função, é, baseada em S, né, no domínio S, é, minha alimentação, meu step, qual que é a minha excitação aqui no, no meu sistema, se ele é realimentado ou não, enfim, ao invés de eu, de eu saber todos esses detalhes do meu sistema, eu também tenho a opção de jogar o bloco físico no, no meu desenvolvimento, no meu modelo, como, ao invés de eu criar toda a equação da lei de Ohm, por exemplo, eu simplesmente pego o meu resistor, coloco o valor de Ohm e pronto, tá, é, então com isso eu ganho tempo, né, não que não seja importante eu entender toda a matemática e todo o, o histórico da informação mesmo, né, mas eu quero ganhar tempo, eu tô desenvolvendo, né, meu chefe tá cobrando, eu preciso verificar, entender isso aqui, ver o resultado rapidamente, então eu pego o bloco, resistor, aqui tá, tem um circuitinho RC, mas eu posso utilizar diversos outros exemplos, tá, eu quero pegar o capacitor, colocar o valor dele e pronto, tá, e há essa comunicação entre o ambiente Simulink e o ambiente de modelagem física. Ficou claro até aqui, é legal mencionar, né, a diferença dos dois ambientes. Então, quando, é, nós falamos de, 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 aplicações em elétrica, né, no ambiente MATLAB, e SimScape, Simulink, não tem como eu não falar de modelagem física, tá, o que que é modelagem física? Nada mais é que é modelagem energética, tá, é uma forma de modelar e simular sistemas que consistem em componentes físicos reais. Como que minha máquina vai entender a representação de um resistor, de um capacitor, tá, com técnicas matemáticas, né, métodos numéricos que, que, que fazem essa compreensão, né, como que ele vai entender que aquele meu resistor R vale 10 ohms, tá. Então, essa técnica de modelagem física permite descrever toda a estrutura de um sistema que nós chamamos de Physical Network, tá, rede física. É, este exemplo do bloco, ele mostra, é, o que eu tinha mencionado aqui nesse slide. Então, eu clico no resistor, coloco o valor de ohm, né, e dou um ok, tá. Você tem duas opções, você pode chamar ele, você vai ver que não é tão complicado, e outra coisa bem legal é que você pode verificar o código. Não que você vá mudar a lei de ohm, né, mas você também pode, é, clicar aqui no, 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 no bloco do resistor, e ele abre o código pra você no MATLAB, tá. Então, a modelagem física no ambiente de Sinscape, você tem algumas aplicações, além de elétrica, tá, além de sistemas elétricos, você tem a utilização, a aplicação de semicondutores, motores, sistemas de potência, ou seja, se você quer trabalhar com componentes de alta potência, você também consegue utilizar esses blocos. A parte de sistemas mecânicos também, com atuação de multicorpos, robôs, suspensões de veículos, sistemas mecânicos, sotacionais e translacionais, com a parte de transmissão de energia mecânica, engrenagens, parafusos, conversores de torque, em tudo você, é, nesses, é, nesses itens maiores, é, nada como uma toolbox, tá. E sistemas hidráulicos, tá, com bombas hidráulicas, você também consegue trabalhar com modelagem física de componentes voltada à hidráulica, então, bombas, válvulas, tubulações, trocadores de calor. Isso que, que eu acho interessante, você consegue integrar todos esses componentes em um único ambiente, então, se você quer ligar um sistema elétrico com um sistema hidráulico, você consegue. Você não precisa ter vários ambientes para analisar eles separadamente, né, até porque, na vida real, é tudo muito junto, né, então, como que você quer simular algo que consiste na realidade, né, sem ter todos esses parâmetros aí separadinhos, é complicado, né, então, isso eu acredito que seja uma grande vantagem em utilizar modelagem física no ambiente, sim, esquece. Então, vamos continuar. Então, só resumindo, né, a modelagem física, você modela a maneira como você pensa. Lembra quando eu mencionei lá do bloquinho do resistor, né, ao invés de saber toda a equação, eu simplesmente pego o bloquinho do resistor e jogo o valor de 1, tá, então, esses três tópicos definem muito o que é modelagem física, né, é um esquema mais intuitivo, tá, com os modelos Sinscapes, pelo layout, pela interface, toda a estrutura do sistema físico, a interface modular, tá, então, você possui componentes do Sinscape que conectam através de portas, né, que a gente chama de conexões físicas de sinais e no ambiente simulink, então, você está trabalhando sinais de elétrica e eu quero jogar num scope para visualizar. Há um bloquinho que faz essa conversão de sinal. E as equações, né, elas são já derivadas automaticamente, tá, então, ele examina toda a rede, deriva as equações no nível de sistema, tudo isso muito mais rápido, tá. Então, com a energia solar e eólica, nós temos um link específico onde você consegue acessar vários blocos, tá, dentre eles, a implementação de módulos, né, de fotovoltaicos, de turbinas eólicas, várias configurações, né, de turbinas, a gente vai destrinchar no próximo slide. Então, na simulação de componentes do sistema solar, tentei dar uma destrinchada no processo em si, eu sei que há muito mais coisas, né, mas é, assim, uma visão mais macro. Então, desde a irradiação, tá, dado por Watt, metro quadrado, temperatura, inserção de temperatura, análise de módulos fotovoltaicos, desses tipos de variáveis, até mesmo na carga, eu consigo modelar dentro do Sinscape, tá. Então, a gente passou por essas principais, né, o start do meu modelo, dessas variáveis, até controlador de carga, né, que ajuda contra sobrecargas, descargas de bateria, desempenho do sistema, aproveitamento do máximo de potência do painel solar, dos inversores, eu consigo modelar, né, toda a conversão aí de energia elétrica CC para CA, né, para garantir justamente segurança do sistema, coordenar as funções de liga e desliga, a opção, né, de sistemas, como eu também tinha mencionado sobre as baterias, né, com atuação independente da rede de distribuição, ou um sistema on-grid, que nós chamamos que é conectado na rede. Também é legal ressaltar que eu tive a oportunidade de conversar com o professor, que foi o meu orientador na faculdade, o professor Shimura, ele atuou com o projeto, né, foi o primeiro projeto no Brasil de energia solar, para quem não é de São Paulo, tem o Parque Vila Lobos, ele foi pioneiro em implementar, né, obviamente com as normas de constitucionária de energia, utilizar o sistema on-grid conectado na rede, ou seja, se há uma exceção, né, de energia, ou seja, eu obtive toda a energia legal, sustentou minha carga, e eu quero que volte para a rede, né, é um sistema super seguro, tem controle do controle do controle, e foi bem legal ver isso de pertinho, foi no Parque Vila Lobos, na atuação de iluminação de todo o parque, é feito com energia, é venda de energia solar, e eles ficam todos no estacionamento, então, protege o carro aí da sombrinha para o estacionamento lá dos carros, e automaticamente vem energia aí limpinha do sol. E, né, através da escolha, né, do sistema, você também consegue atuar com a simulação de carga. Como que seria isso? Poxa, eu gasto 300 kilowatts aqui na minha casa, eu gostaria de verificar como que funciona aqui o impacto na captação de energia. Será que eu preciso mudar o painel? Será que eu coloquei na posição certa? Temperatura, isso também está me impactando, né? Então, você consegue, cada item desse, você consegue aplicar junto com os blocos e no ambiente sem escape. Já nos componentes de sistema eólico, né, de turbinas eólicas, nós temos outras variáveis, mas que também tem o mesmo, vamos dizer assim, a mesma visão macro, tá? Então, desde a transformação da força cinética, né, do vento em eletricidade, das escolhas de pás, rotores, tipo de torre, nasce aí, caixa de transmissão, gerador, anemômetro, todas essas variáveis são super importantes para o desenvolvimento e simulação de todo o sistema eólico, né? Então, as escolhas dessas variáveis, né, que influenciam os aerogeradores eólicos para o controlador de carga, também super importante, que protege contra sobrecargas, cargas na bateria, se for o caso, né, se tiver as baterias. A inversão, né, conversão de energia elétrica, CC também, para CEA, mesmo esquema de solar, para garantir segurança de todo o sistema, coordenar as funções de ligado, desligado, e o sistema on-grid e off-grid, tá? Eu não vi ainda, não conheço, ainda o sistema on-grid, com eólica, acredito que no Nordeste, em Minas também, a gente está saindo muito projeto, de eólica, mas que eu vi mesmo, tive a oportunidade de ver, aqui no Brasil, né, pelo menos, mais no Nordeste, né, Ceará, tudo mais. E os tipos de torre, também, né, é importante. Algum, há alguma diferença, também, se ela é ter alisada, tubular, você consegue modelar isso, dentro do ambiente, de Sinscape, no sentido de, da parte mecânica, tá? Você consegue, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas é legal também, pra mencionar, sobre a importação de modelos CAD, 3D, do Inventor, para o ambiente, Sinscape. Então, aqui eu separei alguns blocos, de, de aplicações de energia renováveis. Nós temos aqui, o PV Array, que é um, são módulos de matriz fotovoltaica, você tem, como acessar, dados de radiação, temperatura, radiação solar, né, temperatura, conexão com blocos do Simulink, a parte de turbina eólica, você consegue modelar toda a, a questão do tipo, de turbina, se é passo variável, se é gerador de indução, com velocidade variável, tem indução de gaiola de esquilo, também muito famosa, né, acionada por uma turbina eólica, de passo variável, tá? Então, é legal que em toda a documentação, eu sei que eu sou suspeita para falar sobre isso, mas é legal que toda a documentação do MATLAB, ela é riquíssima. Então, além de você pegar uma função ou pegar um bloco, né, como a gente está aqui no ambiente Simulink, Simscaping, você consegue ter toda a referência no, do que é, né, as variáveis, o que eu preciso imputar aqui nesse, nesse bloco para eu poder modelar o meu sistema e a definição mesmo, eles colocam artigos científicos de onde eles tiraram do exemplo ou do, da técnica, né, de modelagem de simulação, então, nesse caso aqui nós temos até desenho, vocês podem observar que é realmente bem complexo o sistema de, de controle, de uma turbina eólica, tá? Bom, tudo bem até aqui, pessoal? Por favor, se vocês tiverem dúvidas, finalzinho da apresentação eu vou responder. Outros exemplos também legais, aqui eu mostrei nesse slide, eu mostrei blocos de captação de energia, de turbinas, tipos, características, né, de turbinas. Nesse exemplo, eu mostro também que você também pode atuar com curvas da célula, né, eu peguei esses dois exemplos, mas eu quero, eu quero atuar não somente com um bloquinho de radiança solar, de temperatura, mas eu gostaria de ver como que funcionaria simular curvas de energia do meu painel solar, tá, da minha célula solar. Esse exemplo, bem simples, ele mostra a relação, né, de temperatura com irradiância, ele te dá o gráfico, isso eu não sei no link, mas eu também sei que tem um modelo de análise de dados voltado no ambiente MATLAB, então tem, tem alguns exemplos prontos, se vocês quiserem eu posso encaminhar o link pra vocês. E, e esse outro exemplo é de conversores de energia, que também está lá dentro do meu, do meu, da minha análise macro, né, do sistema solar. Então, eu gostaria de analisar a eficiência do meu conversor de energia, que é bem importante também. Nesse exemplo aqui, né, ele mostra a saída do conversor de potência e a potência dissipada, né, dos MOSFETs aqui, MOSFETs aqui, então é bem legal você também analisar não somente um bloco em si, mas o impacto dele, né, dos componentes no sistema, tá. Fernando, eu gostaria de aplicar com linha de transmissão, com transformador, com tudo que tem direito. Pode. Nós também temos exemplos e é bem legal porque ele possui uma gama de aplicação que cobre, assim, o sistema de uma maneira incrível, né, nós temos aqui, eu até tirei print dos, alguns dos modelos, tem mais do que isso, tá, então você vê aplicações em micro-rede, tá, em pequenas escalas, com alimentação para três, quatro casas, tá, você tem uma matriz com parque eólico, tá, você tem geradores, tipos de motores assíncronos de turbina eólica com rede isolada, você considera o sombreamento de um módulo fotovoltaico, ou seja, você tem muita aplicação, lembrando que esses exemplos, eles estão prontos, tá, é, ah, o parque eólico aqui, de FIG, que também é bem famoso, você consegue abrir, se você tem com o MATLAB, e obviamente tem as toolbox, né, que ele, que ele necessita para execução, você consegue abrir diretamente no seu MATLAB e alterar os parâmetros, visualizar os resultados, tudo bem? Então, finalmente, Fernanda, quais ferramentas eu posso utilizar, quais são as principais, né, que eu posso utilizar no ambiente em MATLAB, simulim, simscape, né, a família simscape, né, que detende todas aquelas opções que eu mencionei sobre modelagem física, elétrica, hidráulica, mecânica, ela, ela é composta separadamente, tá, nós temos aqui quatro, né, mas o simscape em si é uma toolbox, tá bom? Então, ela permite, né, o simscape elétrico, que é o principal aqui, como estamos falando de sistemas elétricos, né, ele é um antigo, ele é só para, não sei se todos sabem, né, o simscape elétrico, ele tem um ano e meio, quase dois anos, né, ele uniu, né, teve uma união de duas ferramentas, então, se você possui uma licença mais antiga, pode ser que você tenha um desses dois, ou os dois separados, tá, o simscape electronics, o simscape power systems, eles viraram uma única ferramenta, virou o simscape elétrico, tudo bem? Então, essa ferramenta proporciona bibliotecas de componentes de modelagem de simulação de sistemas elétricos, eletrônicos, de potência e mecatrônicos, né, com acionamentos mecatrônicos e tudo mais, motor, por exemplo, no ambiente do simulink, então, essas duas ferramentas viraram uma só, simscape elétrico, e agora, quando você adquire, essa ferramenta, você tem a opção de atuar, desde eletrônica até alta potência, que antigamente acontecia muito do cliente comprar as duas, né, então, sempre as duas, agora, só tem um único, uma única tubox, o setor com elétrica, basicamente, Já o simscape multibody, né, o antigo simmecânics, então, mais uma vez, se você possui uma licença mais antiga, pode ser que apareça para você o simmecânics, né, atualmente, o simscape multibody, ele fornece um ambiente de simulação de multicorpos, tá, para sistemas mecânicos 3D, como robôs, suspensões de veículos, também bem comum o pessoal utilizar, equipamento de construção, como engrenagens, brinquedos, de tipo, plane center, hop-hari, né, de parques de diversões, né, e aeronaves, tá, ele é bem legal porque ele conversa com alguns sistemas de software voltado para a criação de desenhos 3D, então, vou dar um exemplo do inventor, caso você possua desenhos 3D no inventor, você consegue importar dentro do Solidworks mesmo, para o simscape, ele tem um, uma abinha, um ícone, no, no Solidworks, onde você coloca importar, ele, ele faz um empacotamento lá, é, específico, para o simscape recebê-los, é, certinho, também, se tiverem dúvida, a gente pode, encaminhar aí alguns links, caso vocês queiram, queiram atuar com isso. Tudo bem até aqui? Vamos, finalmente, para as demonstrações, então, vamos começar aqui com o sistema de energia solar de 250 kW, conectando a rede, o segundo, vamos ver um sistema de energia solar microgrid, de pequena escala, para alimentar o consumo de três casas, no período de 24 horas, que é bem legal, e um, um exemplo, com o simscape multibody, de solar tracker, tá, é, eu não, não, não vou fazer, não vou mostrar uma demonstração voltada a eólica, porque ela demora um pouquinho mais de tempo, e a demo que eu tinha era de outra versão, tá, vou ficar devendo, mas eu tenho vários links, para, caso vocês queiram utilizar as demonstrações voltadas a eólica, eu também possa encaminhar alguns, algumas sugestões, então vamos lá, deixa eu abrir uma de lab, já abriu aqui, esse aqui é o meu primeiro, é a primeira demonstração, isso mesmo, 250 kilowatts, tá certinho, já deixei aberta, espero que todos estejam vindo, a visualização também, só uma dica, meio boba, né, mas quando você está aqui no Simulink, né, no simscape, e fica ruim, assim, de você dar zoom, né, nos, nos itens aqui, qualquer coisa, você dá, aperta o botão de espaço, que ele, ele já deixa certinho, tá, então vamos lá, essa matriz, né, fotovoltaica, este exemplo mostra, né, um modelo detalhado de um panel fotovoltaico de 250 kilowatts, conectado a uma rede, né, de 25 kV, por meio de um conversor trifásico, tá, então nós temos a matriz, né, de solar, né, essa matriz, ela consiste em 86 sequências paralelas, ou seja, 86 placas, né, células fotovoltaicas paralelas, cada sequência possui sete módulos, tá, esse aqui, esse SunPower, é uma marca específica, SPR 415E, é, conectados em série, né, você observa que o próprio menu mesmo, ele permite plotar as características, deixa eu abrir aqui para ficar mais claro, ele já vem com algumas opções de placas, né, de módulos, e você consegue, nesse próprio bloco, plotar as características principais dessa especificação com todas as características, aí ele abriu nesse lado aqui, deixa eu ver, espero que vocês estejam visualizando, então você consegue visualizar a, curva, né, de potência e de corrente configuradas a determinadas temperaturas, tá, e conforme você altera, aqui, consequentemente, ele apresenta outras plotagens, tá bom, as características também de temperatura, tudo mais, você consegue também configurar, além disso, se você quiser também colocar algumas configurações mais avançadas, você também consegue, então partindo desta configuração, né, eu tenho todo o meu sistema que nós vamos plotar, mas deixa eu falar um pouquinho, nós temos conversor, tá, o conversor que é modelado de uma ponte IGBT, cadê aqui, minha ponte IGBT, né, de três níveis controlados por uma PWM, tá, esse inversor atua com RL, tá, ele é um pequeno filtro de harmônico C, que são usados para filtrar o próprio harmônico gerado da ponte dos IGBTs, tá, é um transformador de 250 KVA, 250 volts para 25 KV, tá, aqui tem todas as configurações de ligação, né, do transformador, os parâmetros e tudo mais, que você consegue atuar com, para conectar, para conectar, né, o inversor do sistema distribuição com serviços, com serviços do sistema aqui. O controle de conversor, né, então, o controle de conversor, esse sistema contém cinco principais subsistemas baseados, né, nós temos aqui, ó, esses cinco principais, então, você tem um controlador, né, de máximo potência aí, de, esse MPPT que nós chamamos, né, de máxima potência, né, nós temos o regulador, o VDC, que determina justamente a referência da corrente, nós temos o regulador de corrente, que também é bem importante, que eles chamam de ID e IQ, que é a corrente também reativa, nós temos o PLL, que é as medições necessárias para a sincronização e medições de tensão corrente, e o gerador PWM, que ele vai gerar todos os sinais de disparos para os IGBTs, com base nas tensões e referências necessárias. A rede de distribuição, a rede de distribuição, tá, então nós temos, ela é modelada com a distribuição típica da América do Norte, né, ela inicia os 25 KV, as cargas, o transformador, os transformadores, perdão, de aterramento, de um sistema de transmissão equivalente a 120 KV, 120 KV, tá, então nós vamos simular todo esse sistema, opa, vamos dar um run, e a gente vai pegar justamente esse scope, tá, o scope de radiância, que é em watts por metro quadrado, a de tensão e a de potência, vamos abrir aqui, será que ele abriu aqui do outro lado? Ele está executando, aí ele abriu aqui na minha outra tela, vocês podem observar que ele está carregando, então aqui eu tenho minha potência máxima, né, de radiância, né, de watts, a unidade de watts por metro quadrado, por que que ele utiliza essa, essa unidade? Por conta dos meus painéis, né, que eu, que eu dimensionei, lá no comecinho, então vocês podem observar rapidamente o resultado conforme as minhas especificações, as minhas, os meus parâmetros, tá? Tá? Terminou aqui minha simulação, existem vários scopes, mas, visualização, resultado, mas eu acho esse mais interessante, e legal que você pode dimensionar essa simulação com diversas técnicas, tá, de solvores, aqui está no modo discreto, mas enfim, você pode aplicar diversas formas, alterando a temperatura, a irradiância de válido para o momento quadrado, para ver justamente o impacto em todo o meu sistema, tá certo? Nós não temos tempo para destrinchar cada item, mas se vocês quiserem, eu posso encaminhar o material, tá, o link que dispõe de toda essa simulação, caso você queira destrinchar com mais calma. vamos abrir a próxima demonstração, ai meu Deus, pensei que tinha fechado, a segunda, deixa eu ver aqui, cadê meu painel? Não é esse, é esse daqui, a micro rede, deixa eu dar um um clear, só para não ter problemas com os dados, enquanto isso, se vocês quiserem encaminhar dúvidas, ai já abriu, legal, então neste exemplo, nesse segundo exemplo, nós temos, olha só que legal as opções, eu tenho todo meu power grid, meus painéis solares, meu sistema de baterias, tá, e minhas três casinhas que serão minhas cargas, né, efetivamente. Eu tenho o sistema parte do meu controlador de bateria, tá, e os meus escopos que nós vamos analisar. Nós estamos usando o Fasor aqui 60 hertz, mas também isso aqui pode ser alterado, tá, isso vai da simulação em si. Então, esse exemplo mostra justamente o comportamento, né, do modelo simplificado de uma micro-rede em pequena escala, durante 24 horas, por isso que o meu stop time está aqui por 24 vezes 60 vezes 60. e a gente vai analisar isso durante, obviamente, né, 24 horas e um dia típico, tá, então não é nada exclusivo de inverno ou de verão, enfim, é um dia típico. O modelo, ele usa a solução na Fasor, que nem eu mencionei aqui, para acelerar a velocidade da simulação, senão a gente ficaria muito tempo aqui esperando nos 24 horas. Tá bom? Então, a gente tem a micro-rede CA, tá, a gente tem aqui uma rede trifásica, né, as fontes de energia é da rede elétrica, solar, né, o de armazenamento e as três cargas, tá, a simulação vamos botar em prática. O transformador também. vamos abrir os scopes que está aqui dentro, vocês podem analisar, ele colocou um subsistema, tá, mas é um scope. Onde será que ele abriu? Ah, ele abriu aqui. Legal. Será que fica melhor visualizar assim? Vamos dar um play. Foi até que rápido. então aqui eu tenho as características, né, de potência, de toda a carga, tá, da minha bateria, que também é importante, e olha só que legal, a gente fez até um webinar recentemente falando sobre VMS, né, sobre o gerenciamento de baterias, e nós temos aqui o SOC, o State of Charge das baterias, que também é importante, né, querendo ou querendo, isso aqui é um pack de baterias, né, representação de um pack de baterias, tá, que eu coloco a capacidade delas e tudo mais, então tem todo um controle, tá, da, da minha bateria, das minhas baterias, e nesse scope, você pode analisar todos esses parâmetros importantes e as horas, né, vocês observam que ela vai crescendo conforme a, a intensidade de captação durante o dia, né, baseada em horas, tá, eu sei que eu tô passando rápido aqui, mas se vocês tiverem dúvida, por favor, nos encaminhe, tá, então esse é o sistema que, que você também tem a opção de, de, de alterar, tá, todos esses blocos são parametrizáveis, isso é importante ressaltar, tem muita coisa pronta? Tem, tem muitos exemplos prontos? Tem, mas se você quer adequar a sua necessidade, isso aqui já é um ganho de tempo, né, você não precisa começar do zero, isso que é, que é legal também, é, mencionar, tá, vou fechar esse modelinho aqui, não vou salvar, deixa eu dar um, CLC, e por último, mas não menos importante, que eu acho bem legal, principalmente por causa da visualização, não somente dos resultados em si, né, é um SolarTracker, que é o, tá abrindo? Deixa eu ver aqui se ele abriu, ah, ele abriu aqui na outra tela. Tá abrindo? ele demora um pouquinho mais para carregar, porque, não é, é só falar, né, que ele, que ele tem os desenhos, né, então aqui a gente já está com, além do Sinscape Electrical, né, que atua com a parte de elétrica, eletrônica, de alta potência, nós temos blocos voltados à mecânica, tá, multicorpos, então tem toda a referência, configuração de sistemas mecânicos, tá, então, ao invés de eu ter a referência elétrica, aqui eu tenho uma mecânica, tá, que são os meus eixos, que compõem os meus eixos. Então, o que que é esse exemplo? Tá, ele é um, nada mais é, ele representa a engrenagem, né, uma rosca sem fim, que faz toda a movimentação das minhas placas, para quê? Para obter o maior, para obter o maior captação de energia, tá, imagina um girassol, ou mais ou menos isso, tá, ele vai acompanhando o sol, tem o meu motorzinho, e vocês observam que em todas as demonstrações, esqueci de falar nas outras demonstrações, que eu possuo blocos de conversão de sinal, tá, então, o que que seria esse conversão de sinal? ele é um, deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui, ele é um bloco que converte o sinal, né, de modelagem física, de physical signal, para o meu ambiente sem escape, tá, então aqui, esse bloco scope, ele é do simulink, ou eu falei errado, no ambiente sem escape, é o ambiente simulink, então o scope, se vocês observarem, quem está acostumado a desenvolver no ambiente simulink, ele é do simulink, o scope, né, então como que eu faço para o meu sistema aqui, de modelagem física, do meu sinal físico, entender e passar para o scope, eu utilizo esse bloquinho, e ele tem para o contrário também, tá, caso você esteja querendo fazer algum modelinho de controle, é um pouquinho mais detalhado, e quer passar para conectar com um bloco de modelagem física, você usou ao contrário desse, tá bom? Então vamos lá, esse modelo, ele possui três principais, é, um sistema de rosca sem fim, né, com três placas grandes, tá, o objetivo dele é justamente atuar com a parte mecânica, tá, e deixa eu pegar aqui, e ele vai fazer todo o acionamento, é, giratório, vamos executar que vai ficar mais legal visualizar isso, Mais uma vez, pessoal, eu posso compartilhar esses modelos com vocês, tá bom? Vamos ver, já foi, olha só que legal, então, além de você visualizar, né, todo, o funcionamento, o movimento em si, dos corpos mecânicos, você consegue dimensionar, é, fazendo uma comparação do, do meu ambiente de elétrica, né, do meu sistema elétrico, eu mudo o, o valor de, de ohms, né, do meu resistor, do meu capacitor, do meu indutor, aqui eu modifico todos os meus sistemas, é, mecânicos, tá, então, eu possuo, é, todas as referências elétricas, ou, perdão, mecânicas, tá vendo, de todos os eixos, de movimentação, tá, então, desde movimentação de, 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 de corpos, né, de, de partes mecânicas, que se movem, e, partes que ficam fixas, né, que tem parte que, que fica fixa, que não, não modifica, tá, e eu tenho várias visualizações, eu não sei se vocês observaram também, quando eu abri, esse ambiente, né, do, mechanics explorer, ele já me abriu uma nova abinha, é, 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 é recente também, toda essa interface, simulink, agora ela tá muito mais rica, que antes ela era mais pobrezinha, né, é, quando eu queria fazer algum tipo de ajuste, de interface, eu tinha que ir em configuração, da configuração, da configuração, agora eu consigo fazer tudo muito mais, é, tá, deixa eu diminuir aqui um pouquinho a velocidade, executar novamente, que é legal, visualizar, e agora ficou, bem devagar, né, deixa eu aumentar só um pouquinho, então, agora sim, tá vendo, eu consigo modificar as, aqui a parte fixa, e aqui a rosca sem fim, que movimenta, então se você quer de mecânica, e, outro aspecto também interessante, aqui nós estamos analisando três painéis, né, solares, mas imagina isso, com mil painéis, né, aqui você tem várias formas de visualização, tá vendo, então eu tenho, lateral, eu tenho a outra, do outro lado, de cima, de cima, versão de baixo, né, de baixo para cima, do outro lado, e eu inverti aqui, então tem todo o passo a passo também, caso vocês queiram importar, os desenhos, tá, você pode criar aqui, mas acredito que importá-los, seja mais fácil, tá, ele tem uma abinha lá no Solidworks, que você faz isso, com mais facilidade, bom, vamos, é isso, de demonstração tem muito mais, tá, mas o tempo não nos permite detalhar muito, eu vou voltar aqui para o meu, para o meu slide, né, eu apontei dois casos de sucesso, né, o famoso Use Your Story, com a Hidroquebec, para quem não conhece a Hidroquebec, foi uma das fundadoras, né, ela que criou a Toolboxes Escape Electrical, a Metrix comprou todos os direitos, mas eles continuam contribuindo, e tudo mais, é bem legal, e eles obviamente atribuíram várias aplicações, soluções para eles mesmos, né, então, qual foi o desafio? Planejar a integração de novos parques eólicos, um sistema de energia, para prever a produção de energia, e garantir uma operação segura e confiável, quem atua principalmente com eólico, não que a solar não tenha que se preocupar, né, mas acredito que a eólica seja um pouco, a preocupação seja um pouquinho maior, né, garantir a operação segura e confiável, é algo que deve-se pensar com mais carinho. Qual que foi a solução? Eles utilizaram produtos Metrix, né, para simular turbinas eólicas individuais, e parques eólicos para gerar código C, para simulação com multiprocessador, sistema de energia, por inteiro, tá, qual que foi o resultado? Qual que foi o resultado? Velocidade de simulação aumentada para tempo real, ou seja, eles saíram daqui da tela, e começaram a atuar com, com hardware, sistemas de hardware em tempo real, né, isso é bem legal também, mencionado, simulink real timing ajudaria isso, né, a integração de um, de um controlador, a parte. Outro resultado legal foi a necessidade, né, de equipamentos previstos com mais precisão, e as simulações dinâmicas, né, aqui alguns, os produtos que eles utilizaram para obter esse sucesso, para obter esse resultado, tá, foi MATLAB, Simulink, MATLAB Codes, Syscape Electrical, e o Simulink Coder, né, aqui alguma, uma demonstração de, de pesquisadores, pessoas que participaram, né, falando que a modelagem precisa essencial, não apenas para planejar investimentos, mas também para detectar situações que podem causar uma interrupção, tá, com as ferramentas metrics, podemos simular eletrônica de potência, mecânica, e sistemas de controle em um único ambiente, tá, é bem legal esse. Outro caso de sucesso é do Institute of Electrical Engineers, né, que desenvolveu um modelo de referência para simulação de sistemas de suprimento, elétrico, né, então, o desafio foi criar uma plataforma padronizada, para organizações em todo o Japão, para projetar e simular controlador de sistemas de energia. Qual foi a solução? MATLAB, Simulink, para analisar dados do sistema de energia, desenvolver modelos de sistema de geração de controle de energia, executar simulações para avaliar projetos de controle. Resultado, quais foram os resultados? Tempo de desenvolvimento de um modelo reduzido, o método de controle de frequência aprimorado desenvolvido, e as avaliações objetivas de controle, de controles, né, controlador ativadas. Mais uma demonstração, né, eles utilizaram nesse caso o control system, Simulink e MATLAB, não usaram o Sinscape Electrical, mas isso também prova, né, que as ferramentas, tanto do MATLAB, da família MATLAB, quanto do Simulink, agregam, né, na hora do desenvolvimento. Aqui eu deixo, se vocês quiserem também, tem, tem, nós temos a documentação de mais detalhes, tá, como eles conseguiram atingir esse resultado. Isso aqui é só um, uma descrição, né, do problema, desafio da solução do resultado, mas caso vocês tenham interesse, a gente pode compartilhar o link. Vou deixar os canais de acesso, da OpenCAD, e, enquanto isso, vamos responder as doidas. O Giuseppe encaminhou um link aqui, mas eu não consigo acessar, eu não consigo acessar agora, porque quando as questões vêm para a gente, ele não vem e ir perlinkado, né, a gente precisa copiar, colar, e ele não permite isso agora, mas eu te respondo por e-mail, tá, Giuseppe? Ele falou onde eu posso obter as ferramentas descritas em um link. Não consigo te responder agora. No caso, o Lúcio pergunta, no caso, a diferença entre simulink e simscape é o nível de abstração de cada um. O simscape, ele está dentro do simulink, ou seja, para você utilizar o ambiente simscape, simscape elétrico, mecânicos, né, o multibody, é um requisito de utilização, é ter o simscape, é ter o simulink, tá? Mas o simulink, ele atuou diretamente com modelagem física, tá, em relação ao simulink. Então, você quer colocar, quer fazer um, meu colega aí, o Leandro, ele fez alguns webinars sobre isso, você quer fazer um sistema, simular um sistema massa-mola, né, você coloca todas as características, cria toda a equação no simulink, enorme a equação, você tem a sua função, a realimentação, você tem todo um esquema, sendo que no simscape, você utiliza três blocos, você coloca o valor da massa, da mola e tudo mais, e pronto, a referência mecânica e pronto, né, então, essa é a diferença entre esses dois ambientes, tá, mas não que eles sejam, que eles sejam independentes, tá, um depende do outro, por conta de requisito de produto e de atuação mesmo, né, você quer colocar um scope para visualizar, se aciona o simscape, vice-versa, ou simulink, vice-versa. Já existe simulação de incidência solar, dadas a latitude e longitude? o Giuseppe pergunta, tem sim, Giuseppe, não aqui no MATLAB, aqui no MATLAB você pode simular isso, né, mas tem sim, meu colega Daniel, ele, Daniel, engenheiro, engenheiro, cientista de dados, mas ele atua com a gente no departamento de engenharia, ele vai fazer um webinar semana que vem sobre otimização, e acredito que ele vai falar algo sobre isso, ele vai falar sobre otimização de dados, né, voltado à parte de energia solar também, tá um dos tópicos, não que seja o principal apontamento do webinar, mas existe sim coisas prontas, eu sei que existe outro sistema de software, até outros sites, de empresa que eles, que fica fácil, você coloca o seu endereço, inclusive, o seu CEP, e ele já sai, qual que é a latitude e longitude, correspondente com a incidência solar, tá, é legal que se você já tem esses dados, você consegue simular aqui num ambiente Sinscape. Ana Luísa pergunta a diferença do Simulink Sinscape, ficou claro, Ana Luísa, eu expliquei aqui, novamente, antes de ver agora a sua pergunta, né, mas ficou clara essa diferença entre Simulink Sinscape, o Simulink, eu crio toda a minha equação dinâmica, considerando as minhas, as minhas funções de transferência, a minha alimentação, a realimentação, a soma desses sinais, né, eu tenho que me preocupar com toda a estrutura em si do meu sistema, sendo que no Sinscape, eu simplesmente pego o meu bloco e conecto, então, o circuito RLC, eu pego minha fonte, eu pego minha fonte de tensão, enfim, eu pego o meu resistor e o meu indutor, e coloco o valor e pronto, a referência elétrica, o aterramento lá e pronto, e coloco para executar, tá bom? Essas são duas, são, eles são ambientes que completam um outro, mas que a forma de visualização e de desenvolvimento tem diferença, né, é mais rápido, né, trabalhar com o Sinscape, pelo menos eu acho. tem como simular Sinscape para simular energia de ondas no mar? Tem, tem sim, dá até para você aplicar, dá até para você aplicar desenhos, né, do, do, no CAD, né, no 3D, no Inventor, e passar para lá, mas tem sim, às vezes dependendo do tipo de hélice e tudo mais, você consegue construir todo o sistema dinâmico no ambiente Sinscape sim, tá, considerando o tipo de rotor, de hélice, de, de condição, né, das marés, conseguem sim. O Francisco aqui menciona que o potencial eólico é quase em todo o Brasil, ver a Creszebe, é isso mesmo? Universidade Federal do Rio de Janeiro, não sabia, não sabia, obrigada, Francisco, pela informação. José, José Pinheiro, Moura, agradece a apresentação, eu que agradeço a participação de vocês, o tempo de vocês, eu vou encaminhar sim, tá, eu vou preparar uma lista de links com os exemplos e tudo mais, e dá para vocês olharem com um pouquinho mais de calma, tá. Giuseppe pergunta se os fabricantes Fronius, Canadian e outros oferecem modelos prontos, eu não sei se eles oferecem modelos prontos, mas eu acredito que quem atua com toda a parte de controlador, na captação, né, de energia cinética e tudo mais para elétrica, você consegue traduzir isso para o ambiente de simulação, tá, eu não sei se as fabricantes fornecem o modelo, mas com certeza eles fornecem todos os dados para você transformar em modelos, tá, posso simular sistemas híbridos solar, mais eólica, mais armazenamento, oferta, demanda de energia? Pode sim, Ana Luísa, você, a parte de demanda de energia, nós temos alguns exemplos voltados à parte de análise de dados, tá, uma vez que você obtenha dados da sua geração de energia, demanda, né, venda, né, compra de energia, você consegue calcular sim, e com a simulação de sistemas híbridos, nós temos até um exemplo, eu não mostrei aqui, mas que toda geração é baseada em solar, eólica e baterias, né, então como que você, perdão, baterias não, é hidráulicas, tá, vem de sistemas hidrelétricos, então você consegue atuar com essas três tipos de energias, fontes de energia, você consegue sim criar um sistema híbrido, tá, uma vez que você tem vários tipos de carga, você também consegue criar vários tipos de fontes de energia. O José pergunta sobre desenho de... se já existe simulação solar considerando os dados de latitude e longitude com importação de desenhos 3D dos prédios, assim, é possível você considerar, por exemplo, com dados de um mapa, tá, sobre o sombreamento você consegue realizar através de desenhos 3D dos próprios painéis, né, que nem a gente mostrou aqui, aí você já utilizaria o Sinscape Multibore, o Sinscape Elétrico, caso você queira analisar isso, você pode visualizar também num plot com um mapa, também seria interessante, tá, aí você já iria mais para análise de dados, com técnicas de mapping, né, de mapeação mesmo, perdão, mapeamento de dados, tá, considerando os dados de longitude e latitude, é possível também. Esses exemplos já estão disponíveis, tá, nós temos disponíveis aqui pela Metrics, por isso que nós podemos, o Daniel pergunta, né, se esse exemplo foi, é da Metric, a gente pode encaminhar para vocês. O André Augusto pergunta se é possível, né, gostaria de compartilhar esses exemplos, nós vamos compartilhar sim, tá bom, André? No bloco do, ou no modelo do PowerMicroBid, o bloco de controle do conversor está dentro do bloco do painel, não, ele está separado, tá, a parte de controle de conversor está separado, ele é um subsistema à parte. Ah, legal, o Alfredo Coelho pergunta, ele gostaria, na verdade, do link para saber mais detalhes sobre o User Story no Japão, né, segundo o que eu mencionei. E o contato do pessoal do Vila Lobos, o professor Shimura, que também está atuando com os ventiladores mecânicos lá, os respiradores na USP, Instituto Federal de Sorocaba, bem legal o projeto deles. Obrigada, Edvin. Rodrigo, agradece a apresentação, muito interessante, havia coisas que eu não tinha a menor ideia que era possível fazer. É legal falar, né, porque às vezes a gente fala muito do MATLAB e pensa logo em matrizes e em métodos numéricos e pronto, né, mas não, tem muito mais coisas. O Daniel, Paganu, tá certo? Paganu, pergunta, como define o passo de integração da simulação, sendo que tem dinâmicas rápidas dos conversores e dinâmicas lentas, como por exemplo das baterias. Por isso, o Daniel, existem vários tipos de solvers com métodos matemáticos, tá, com Euler, enfim, método trapezoidal, nós temos várias aplicações de métodos dentro dos solvers e por isso que você consegue visualizar isso, simular cada um deles. Então, às vezes, você monta tudo certinho no seu sistema, seus modelos, e você coloca um solver errado. Vai dar um valor assim, nada a ver, vai dar uma constante assim, que você nunca viu na vida. O que tá acontecendo? Eu fiz tudo certo, eu liguei tudo certo, o solver tava errado, ou seja, a máquina em si não entendeu o input, né, de informações de sistema físico. Mas isso é normal, é testando, é simulando mesmo, tá? Não existe uma resposta assim, de cara, pra te responder. O Rodrigo Napp pergunta, com a presença de controle e a possibilidade de programar em ladder? Sim, é possível sim, o Leandro respondeu, com simuling PLC colder, tá? Ele já transforma nesse tipo de linguagem em volta da PLC? É possível sim, tá? Aliás, eu acho um MATLAB incrível pra controle. Muita coisa legal mesmo pra você aplicar em controle. O Alfredo, eu gostaria do link para saber mais sobre o sistema de suprimento elétrico no Japão e também o contato... Ah, esse aqui já foi. O Douglas Cruz menciona, eu gostaria de receber os links que contêm os modelos das células fotovoltaicas, simulações e caros de sucesso. Perfeito Douglas, nós vamos encaminhar sim, tá bom? A gente vai mandar de uma vez pra todo mundo, pra não correr o risco de alguém não receber. Giuseppe, agradece, nós que agradecemos você, Giuseppe, eu sei que nós temos algumas perguntas, mas nós, você já passou seu e-mail, você tem o e-mail da USP e do Aluminium. Exuspe. O Bresson Inocencio pergunta se no Sinscape é possível capturar dados pra formar uma FT. Sim, é possível sim, tá? Tá em Sagnopross em DSP, você consegue criar uma FT. Douglas Cruz, gostaria de receber links que contêm os modelos de buck, de conversores e boost no Simulink, obrigada. Podemos sim encaminhar. O Samuel, tem como calcular a perca de eficiência de acordo com deposição de material particulado nos módulos? Não entendi muito bem a sua pergunta, calcular a perda de energia de acordo com a disposição do material particular nos módulos, ou seja, dependendo da forma que você monta os módulos, acreditam que sim, se ele está em série, em paralelo, se você quer otimizar, dá sim, Samuel. Obrigada, José Roberto, nós que agradecemos. o Daniel Ramalho pergunta se a gente já tentou implementar algum modelo de redistribuição mais complexo no Simulink, por exemplo, do IEE, 12 barras, 15 barras, etc. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que tem um exemplo pronto já. O Daniel, eu vou verificar. mas eu acredito que eu já vi. Eu já vi esse exemplo. O Lady Mar pergunta se os links serão enviados por e-mail. Isso, eu vou preparar um e-mail em um Word ou na própria descrição do e-mail, vou passar para o pessoal de marketing e eles encaminham diretamente para vocês de uma vez só. Acredito que ficará mais fácil. Tá bom? Acho que é isso, acabaram as perguntas. Espero ter respondido a todas aqui, porque ele dá uma pulada. Não sei o que acontece. Bom, é isso. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. A gente sabe que tempo é algo muito escasso, todo mundo corre. Agradeço mais uma vez. Tenham todos um ótimo dia e obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. E aí